Salve, salve! Estamos chegando para mais uma live do Terceiro Tempo com uma participação para lá de especial nesta quinta-feira. Lembrando que nós estamos nas plataformas digitais do Terceiro Tempo, a live aqui no Facebook. Mais tarde, a live editada no nosso canal do YouTube. Aliás, acesse agora youtube.com.br Terceiro Tempo TV. Se inscreva aí no canal do YouTube com entrevistas exclusivas para você, material exclusivo aqui da redação do Terceiro Tempo. Tá legal? E quer saber informações do esporte? TerceiroTempo.com.br, por exemplo, toda a cobertura das finais do Campeonato Paulista que se aproximam e que terão Palmeiras e Corinthians, o que não ocorria desde 1999. Nós vamos discutir tudo isso agora comigo com o João Antônio. Vai com o bonecão do Milton Neves que está... Hoje eu estou vivo aqui. A gente de verdade é o Milton de verdade, hoje é o vivo aqui na live do Terceiro Tempo. Você trabalhou comigo tanto tempo na Rádio Bandeirantes, 13 anos. Achei que fosse um bonecão. Entendeu? E você sabe que eu sou um cara de introdução rápida. A tua abertura aí durou quase uns 5 minutos. É? Ah, que sinal que foi aprovado. Foi brilhante, então. Mas é um prazer voltar ao ar com o senhor, porque a gente trabalhou juntos 13 anos para mais. E com o João Antônio Carvalho, torcedor do Javacuara. Quantos anos Jovem Pan juntos? Eu entrei lá, eu entrei na Pan em 72, saindo em 2005. Quer dizer, me saiu. Foi uma despedida indireta, judicialmente reconhecida. Mas nesses 33 anos... Por 15 anos, eu dei 90, entrei. Ah, então. 15 anos. Sabendo? Nós temos história. Vai, você quer... Você quer... Não tem mais nada. Nossa live de hoje com uma participação especial. É, eu vou deixar vocês à vontade, porque senão eu vou dar muito ibope e vou acabar... Aí você vai ter que participar todo dia. Vou acabar, como é que chama, eclipsando vocês dois. O bonecão ontem já fez sucesso. Só a presença do boneco fez o programa explorar 100 minutos ontem. É, mas o negócio é o seguinte, vocês não vão falar, até agora você não falou que o Cássio ontem, Rogério e o Senhor... É, a gente não falou nada até agora. Pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, tem muita... O que estão falando, viu, Milton, é que o Diego Souza já fez mais pelo Corinthians do que muito jogador. Merecia uma estátua lá. Ontem, eu estava narrando o Lisses Costa, aquela pequena bola de nariz de periquito, sem bunda, barriga e garganta de ouro. El Fofon. Antes dele bater o pênalti, eu falei, olha de novo Vasco e Corinthians aí, Diego Souza e versus, igual fiz com o Jair Silvério. O Diego Souza contra o Cássio. Você e os 44 minutos. Eu sei, mas eu falei no ar. Entendeu? Agora, como eu falei, em 2002, Santos e São Paulo, o Diego foi bater o pênalti no Rogério Senni e o Silvério falou, vai, preparado, vai, Diego Souza e tal, não sei o quê. Diego, Diego Souza, lá vai o Diego e tal. Eu falei, tem que bater de novo. Tem que bater de novo. Ele vai se adiantar. Então, na Jovem Pan, ele estava louco. Eu entrei em cima do Silvério. E não é que ele bateu, se adiantou mesmo o Rogério Senni. E o Cleber Whenton, a bate, acabou mandando bater de novo. Foi um dos melhores momentos da minha carreira. Ele põe no jogo o Rogério no meio do campo e no meio de 200 repórteres, as outras rádios, televisões que tiveram que engolir, depois na edição cortaram. Foi o Milton Neves que mandou bater. Eu tinha lançado na época o radinho, o Milton Neves, a MFM Dynamo. E ele deu um radinho pro Bandeirinha, porque não sei o quê. Depois de banho tomado, cabeça fresca, ele deu uma coletiva de novo. Nós gravamos o debate de bola naquele tempo, cada Jovem Pan gravava o debate de bola. Chegou a dar pico em 11 pontos, quando ele reclamava de mim, porque eu que mandei voltar. E o Cleber Whenton Abad foi agredido pelo Rogério Senni, mas não teve coragem de botar no relatório. Quero mandar um abraço pro Cleber Whenton Abad, que mora em São Zé do Rio Pardo, e ali no leste de São Paulo, junto ao sul de Minas, onde temos Juruáia, onde vamos ter um novo lançamento agora da festa da Carcinha e do Surtiã, como a gente fala. Porque Juruáia virou a capital brasileira da Langerie. E eu vou ser o padrinho da edição desse ano, e o Cleber Whenton Abad tem fábrica. Mas você não tem que usar, né? Não. O Cleber Whenton Abad tem fábrica de Carcinha e de Surtiã. Agora fala da Argentina aí. A Argentina é o seguinte, tá todo mundo aí reclamando e tal, que o Rogério Senni ou o Castro, mas o Cronisport, pois dizem que o Neto é louco, que o Milton Neves é bocudo, que fulano é não sei o quê, que o Cronisportil brasileiro é passional. Vamos ouvir aqui José Maria Silveron Porto, entendeu? Vamos ver o que ele fala aí dele. Então, contínente, se terminou a era com Paoli, San Paoli, as putas madres de Paoli e todos os Paoli que se te cante o huevo, San Paoli, a puta madre. Se terminou. Me hiciste pasar uma larguinha horrível. Con Nigeria nos comimos 4. Agora não vamos comer 10 com a España. Candidato, a ganar o mundial. Somos verdes, Hacemos um partido amistoso a um mês, Um mundial com uma potência. Os jogadores agora estão mortos de medo. Têm um puro cheiro de perguntas. Somos um desastre. E se tem uma prova de jogadores santero, Jogadores incênticos. Nos levaste a passear por Madrid. Deixe de punta, se levaste a passear a vez. Me denunciaram. Sou um ladrão. E se tinha que ser um leão com uma gomera. Isso não é Chile. É Argentina. Somos uma vergonha de Sul-America. Todo o mundo caindo-se na risa. Toda coisa que nos faz España. Nos entra por todos lados. Somos um desastre, san padre. Não quero falar mais. Não te vou dizer nem paura, nem nada. Te vou dizer. Renunciar, san padre. Estamos atentos. Têm de equidad. Tão quase recortado. Passamos um técnico. viewer ouvi-vos de vidro. Têm de equ moetico. Aqueles Russos com alguns piloto. Dominiquei. Agora é o seguinte, você for ali no Instituto do Coração, o horário de visita para esse rapaz aqui é das 3h às 4h da tarde, porque ele está internado aí, se ele não morreu, está quase. É o periodista da rádio Uirapuru de Buenos Aires, José Maria Céliveron Cuesta Nieves Porto, entendeu? Depois dizem que nós, quando esportivos brasileiros, que somos exagerados. Apesar que lá no Rio Grande do Sul tem alguns, o Baldasso, não o Baldasso não, eu esqueci o nome dele, rapaz, é uma gente boa aqui também, uma vez narrou o jogo do São Paulo, foi na Jovem Pan, São Paulo e o Grêmio e o Inter, um dos dois fez gol no São Paulo, e ele pegou e falou assim, ele pisou na cabeça do Rogério Senni, pisou na camisa do São Paulo Futebol Clube. Eu tenho ele que se levou, mas não fugiu o nome dele aqui. O Baldasso também é um grande jornalista lá, polêmico e tal. Fabiano Baldasso, né? É, Fabiano Baldasso, mas tem um outro narrador, grande narrador, na Laúcha, e ele é exagerado para a Dúgula Grenal e tal, mas perto desse nosso amigo aqui é um santo. O Alberto Catarenho manda abraços aqui para a gente, o Dudu Cavallo pediu para mandar um abraço para ele, aqui está, ó, as mensagens não estão vencendo, aqui está chegando tanta mensagem, Aurindo Francisco, Corinthians é campeão com certeza, o Abdelakian, Eduardo Domingues, aí essas coisas aí não faltam. Você está aí no quanto? Eu estava sem ver o quanto aqui porque eu deixei lá no carro, eu saí às duas e meia dessa madrugada lá, mas não sei o quanto ficou lá. Mas o importante é a gente mandar, ó, aqui, o pessoal de baixo pé, quem é o baixo pé? Rosana Bepler Santiago, ela assistiu de Chapecó, sabe quem que era a mamãe com esse sobrenome? Não, a tua colega lá em Televisão. O Lucas Lima e Silva, diz que você só fala mercadorias, Milton. Eu? A Márcia Cristina, Milton, acho que o Verdão. Odeio propaganda, mas eu quero saber da Rogério seriada ontem do Cássio. Vai, então fala aí, o Cássio resolveu o problema do Corinthians durante o jogo também, que no final do primeiro tempo ele fez umas defesas ali, mas eu acho que a bola do Treves, que ele saiu, saiu muito bem. O Citrelles é muito ruim. Isso é. Meu Deus do céu. O Coutinho, o nosso Coutinho lá da Tua Terra de Santos, o nosso Antônio Wilson-Norga, ali ele ensina, o goleiro sai, faz assim, ó, tuque, ó, tuque, ó, por cima do goleiro. Ele foi driblar o goleiro e tu picou na bola. Ele é um sinto estranho, o próprio Diego Sousa tinha que ter entrado jogando, mesmo tendo batido o pênalti igual ao nariz dele. Aliás, o Diego Sousa, vou dizer pra você, ele não dormiu, não vai dormir, ele tem um trauma eterno em relação ao Cássio. Pensa bem. Entendeu? E ele, o Diego Sousa, eu gosto muito dele, mas eu tenho, entre aspas, raiva o Diego Sousa. Porque ele não fez aquele gol pelo Vasco na cara do Cássio, e ali me acabaram duas grandes muletas. Eu não posso mais falar que eles não têm Libertadores, não posso falar mais que eles não têm Mundial. Pô, Diego Sousa, pelo amor de Deus, pô. Aquela bola no Cássio tinha que ter feito. Joga de ladinho, assim, ó. Coutinho ensina. Goleiro sai, vai. Aquilo ali não me performa. Aquele Fernando Torres também me perde cada gol pelo Chelsea. Pelo amor de Deus, pô, torcendo contra os caras. Agora, o Diego aqui mostrou que ele não conhecia o Fábio Carilho, né, que ele falou, não reconheci. E ele não conhecia também a história do Diego Sousa com o Corinthians, né? Senão ele já não teria colocado o Diego Sousa pra cá. Porque o culpado ali, o mau jogador em campo, João, foi realmente o Cássio. Agora, o pior em campo foi o Diego Sousa. Porque o Diego Sousa não tinha o direito. É claro que um pênalti, a chance é muito maior do atacante, mas ele não é obrigado a fazer o gol. O goleiro muitas vezes faz milagre, né? Mas ele bateu mal demais. Pênalti bem batido, é aquele que a bola entra. Um jogador experiente, macaco velho como ele, não podia ter batido o pênalti. O novinho, o vizinho aqui. E a bola foi na traseira. Quase que a bola entra. O Diego bateu muito mal. E o Cássio se adiantou um pouquinho. Não foi uma Rogério seneada. Bom, o São Paulo jogou tudo que não tinha jogado no campeonato. Ele mostrou que é o São Paulo diferente. Só que... Você viu o tweet do Fernando Meligeni? Ele diz o seguinte. O São Paulo contra o Corinthians lembrou os jogos que eu fazia contra o Guga. Eu podia jogar o que eu quisesse, o que eu pudesse. Eu fazia sempre o meu melhor, mas no final ele sempre vencia. Aliás, para falar em Meligeni, eu quero aproveitar para abraçar o Flávio Sareta, companheiro lá do Bande Esportes. O Flávio Sareta, aproveitando o seu know-how de tenista, ele que inventou para o mundo e patenteou agora, patenteado nos Estados Unidos, na China, no Japão, em todo lado, essa raquete de matar pernilongo. Ele está ganhando mais de 2 milhões de dólares por dia. Entendeu? E o Flávio Sareta que inventou essa raquete elétrica de matar pernilongo. Entendeu? Inclusive de sociedade com o Bjorn Gorg. Essa informação. Flávio Sareta, parabéns. Ele está tão feliz, está tão milionário, que ele já vai estar esperando trigêmeos com a nossa fiticeira, não. Com a tiazinha. Com a tiazinha. Que fiticeira. A Suzana Alves, querida. Suzana Alves. Parabéns, Sareta. Melhor em campo ontem foi o árbitro, né? Não vai falar que o Corinthians ganhou na mão grande, porque o árbitro foi perfeito. Não, estou bem. No início dos dias já era hoje. Mas que beleza o Corinthians. Ontem um São Paulino chamado Sérgio Luiz Janiquian, ele não tinha lugar, então ele ficou no meio da torcida do Corinthians. E ele gravou a alma corintiana durante o jogo. Eu botei ontem, nessa madrugada, no terceiro tempo, para quando era assim. É uma coisa realmente... Não é uma torcida como o Atlético Mineiro, é claro, por um lugar possível, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Pulsa, o coração do corintiano pulsa lá no Itaqueles. Também o gol daquele momento... Mas vem cá, o Rodriguinho foi um dos piores em campo, não tinha nem condição física. O Clayson que nasceu com a periquita virada para a lua, porque esse cara nasceu realmente com a nuca virada para a lua. O pesquinho também, como a gente fala lá em Muzanquim, virada para a lua. E ele bateu um corne lá no fim do jogo. Bateu seja o que Deus quiser. Deixar o Rodrigu. O lotérico. E a bola pinga entre dois zagueiros que pularam a grossura do Agilete. E o Rodrigu e o Duque no canto. O Arboleta, que sobe bem, estava parado no plazo. Pô, brincadeira. Ninguém acompanhou o Rodriguinho. Quem vai vencer o Campeonato Paulista agora, João, com essa decisão aí, Corinthians? No final é muito complicado, mas o Palmeiras é melhor que o Corinthians. Claro que o Corinthians agora ele ganha em moral, porque conseguiu eliminar o São Paulo da forma que foi. Estava todo mundo achando que o jogo estava perdido. 47 no tempo. Claro. Aliás, o juizão deu cinco minutos. Não sei onde ele arrumou que cinco minutos, não. Deu muito. Teve mais confusão no primeiro tempo que no segundo. No primeiro tempo teve aquelas confusões no início e tal. O segundo não teve tanto. Agora, respondendo a tua pergunta, eu vou adiantar o que eu venho falando nas minhas seis rádios lá da Bandeirantes, principalmente, que eu entro todo dia. Mas vou entrar daqui a pouco lá. O homem e meia tem que estar no ar na Bandeirantes FM. Então é o seguinte, respondendo a pergunta que é o Campeão, estou falando já há uma semana, dizendo o seguinte, Corinthians, o Palmeiras vai eliminar o meu Santos e depois Corinthians e São Paulo vão brigar para ver quem vai perder para o Palmeiras. Portanto, o Palmeiras é o campeão. É, você vai ficar até o fim? Não, eu vou deixar de vocês aqui, mas leu o nome da forma aí. Você mantém a audiência. Eduardo Torrano pediu para colocar o áudio aí de novo. O Milton não vai achar o áudio nunca. Daqui a pouco a gente coloca ele na internet. O Jefter Santos, Milton Neves, manda um alô aí. Ele é de Lorena. As mensagens, tem muita mensagem chegando aqui. Aí, de novo. Ele começou calma até, né? E ele começou, ó. Falando seis a ondas aí, gente. E todos os paones que se te cantem o huevo. São Paulo, que é a puta madre. Se terminou. E se te passou uma gargüência. É horrible. Eu sou de Nigeria. Nós comemos quatro. Agora nós vamos comer diez com a España. Candidato, hágana do Mundial. Somos grandes. Hacemos um partido amistoso. Um mês de Mundial com uma potência. Os jogadores agora estão mortos de medo. Querem que puro e senhora a pergunta. Somos um desastre. Hiciste uma prova de jogadores ao pedo. Jogadores sem sentido. Nos levaste a passear por Madrid. Híja de puta, se vende a passear a Madrid. De renunciar. Somos um ladrão. Que senti a casar um ladrão com uma lumeira. Isso não é Chile. É Argentina. Somos a vergonha do Sul-America. Todo o mundo querendo usar a reza. De a coisa que nos usa a España. Nos entra por todos lados. Somos um desastre, Sanko Aure. Não querem correr. Não tem um desastre de paura de nada. Tem um desastre de renunciar a Sanko Aure. Estamos atentos. Não tem um desastre de um dos resultados. Nós somos sintéticos. E a mulher mais se a mulher que é comigo. A mulher que puxamos como não querem. Não tem um desastre de renunciar a Sanko Aure. E não refusar. Depois falam que o Mauro César Pereira da SPN é escandaloso. O Chico Lange é escandaloso. O Beto Neves é escandaloso. O Neto é escandaloso. Perto do periodista argentino, nós somos tudo santo. Então, isso aqui é o argentino infartando com o 6x1 da Espanha sobre a Argentina. Ele lembrou os 4x0 da Nigéria. Ele lembrou os 4x0 da Nigéria também, pediu a renúncia. Ele falou como é que a gente, a um mês do Mundial, a gente faz um amistoso contra uma potência como a Espanha. E agora os jogadores estão mortos de medo. Ele falou que os caras já estavam morrendo de medo. Ó, o Wes Ribeiro, viu, Milton? Ele fala da tua vasta cabeça. Diz que é muito legal ter você aqui na live. Você não viu a outra. Gê Nildon Lima. É que pode tudo, tá vendo? Milton Neves, Botafogo vai ser campeão carioca. Para de mexer no Miltinho aí. Parabéns pelo seu trabalho. Ele manda aqui. Ah, valeu. O Miltinho está sempre conosco. O Luiz Profeta. Bom, como vale tudo aqui, ele mandou um chupo a Milton Neves aqui. O Eduardo Domingues. Milton, tem um pontinho branco na sua camiseta. Ah, a Tereza Borba, você sabe quem que é, né? É a filha do Borbosa. Sempre participa aqui. Do Borbosa. Bom, 27 anos teria feito para a Copa. O goleiro mais injusto sabe a história do futebol. Porque ele foi crucificado por ter perdido a Copa de 50. Já o Félix, querido, foi crucificado por ter ganho a Copa de 70. Porque ordinários, vagabundos, de vez em quando falam o seguinte. O Brasil ganhou a Copa de 70 apesar do Félix. Asqueroso. Asquerosos. Vocês não sabem o mal que isso fazia, o coitado Félix. Quem é que garante que o Félix... O Leão era mais goleiro que o Félix, sabe? Mas quem é que garante que se o Brasil tivesse colocado lá três goleiros, vai? Gilmar, Leão e Abos. Três no gol. Quem é que garante que o Brasil, com esses três no gol lá, o Brasil tivesse que ganhar a Copa? A única certeza que temos é que com o Félix a gente ia ganhar como ganhamos. Aqui fala-se mal até do cara que é campeão. Olha, o Luiz Filippini lembrou que é o Pedro Enesto e o Denardinho. Denardinho. Pedro Enesto e o Denardinho. Eu pisando. O Grêmio pisou. Pega a camisinha do Rogério Senna. Eu tive que tirar do ar na Globepan, que xingaram tanto, mas os São Paulinos xingaram tanto que a rádio falou, vamos dar uma segurada, não foi censura, mas vamos dar uma segurada, porque eu pus só 1.200 vezes. Eu ia botar mais 3.000 vezes, eles pediram para parar. Olha, Jorge Luiz, Edilene Lima, diz que o Palmeiras será campeão. O Eduardo Domingues manda um abração aqui. O Renato Ramos, Milton, seu orelhudo, manda um alô aqui para o Santinha em Recife. Olha o pessoal de Recife. O goleado é do Santinha, ontem no 13, ele campeina grande. Darlan Davi, manda um abraço para São Borja, Rio Grande do Sul. Alô, Rio Grande do Sul. Falar no Champions League, porque esse jornalista maravilhoso, Chico Sá, o nordestino, ele defende o Nordeste mais do que eu defendo o Sul de Minas Gerais. E ele transformou essa Copa do Nordeste em Lampions League. Foi uma das melhores criações da história do jornalismo na analogia com a Champions League. Parabéns, Chico. Eduardo Torrano, um abraço aqui para o Ceará. Alô, Ceará. A terra do Rosão. Tinho do Rogério Senna lá, é periferia, perto do Ceará. Vamos disputar o título agora. Vamos fazer o seguinte, eu tenho que sair para atender a Bandeira e o Zé Fé. Volta o quanto, volta o quanto. No começo, queria que você ficasse lendo o nome de todos que estão aí. Não volta, já tem uns 100 gols. É, é, é. Ela vai subindo, aí eu só tenho daqui para frente. Um abraço, é nóis, vai por isso. Sai aqui pela esquerda, tá, Milton? Obrigado. E aí, João Antônio, como o Milton passa de frente à câmera, como é que ficamos no Campeonato Paulista? Uma análise agora um pouco mais conceitual daquilo que pode ser essa decisão entre Palmeiras e Corinthians, que não ocorre desde 1999, aquela partida lá, final das embaixadinhas e o Corinthians, com o Corinthians carimbando o título da Libertadores do Palmeiras naquela oportunidade. O Palmeiras é melhor que o Corinthians. Tem mais time. Foi surpreendido no jogo da fase de classificação. Não acredito que o Roger vai cair na mesma armadilha do Carilli nesses jogos finais do campeonato. E o Palmeiras, que agora não fez bons jogos contra o Santos, vai ter que se doar muito mais. É uma decisão de campeonato. Não dá para você falar, o Palmeiras vai ser campeão. Eu acho que o Palmeiras é mais time. O Palmeiras é favorito. Mas o Corinthians vai ganhar um reforço moral. O Corinthians ontem já contou com o Rodriguinho. Não foi bem, mas muda a cara do time. É um time já que passa a ter um pouco mais de qualidade. O Jadson, de repente, pode voltar para um jogo ou para outro. O Romero vai estar à disposição. É um reserva hoje? É. Mas é um jogador que dá opções para o Caribe. O Albuena vai consolidar a defesa. O Albuena consolida a defesa, que é um jogador de bom nível. Tem crescido muito com o Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians vai estar mais encorpado do que naquele primeiro jogo contra o São Paulo, quando realmente jogou muito mal. Agora, eu queria destacar um jogador, aliás, dois jogadores que a gente fica meio triste quando alguns jogadores abandonam o futebol, porque o Emerson Sheik, ele é um talento, ele é diferenciado. É lógico que não dá para jogar sozinho. Você percebe que o Sheik, ele perdeu duas chances de gol ontem. Uma telha, ele estava de frente, mandou por cima, e a outra, ele dominou e já virou coisa que só craque, só bom jogador sabe fazer, que qualquer um dominaria a bola, ou a bola sairia fora do pé dele. E o Emerson Sheik, a gente vê que realmente o talento dele é diferente dos demais. Quando ele toca na bola, mesmo com uma idade de quase 40 anos, ele é um jogador diferenciado. Como o Nenê também é no São Paulo. Gosto mais até do Sheik do que do Nenê. Porque hoje em dia o Sheik está, até pelo que o Corinthians precisa dele. Mas eu queria destacar esses dois jogadores. Como é legal a gente ver um jogador veterano como o Sheik e um veterano como o Nenê, jogando, correndo com o Garotos e ajudando as suas equipes. O Nenê não conseguiu se classificar, acabou ficando fora, nem bateu o pênalti que tinha saído. E o Emerson também saiu fora no final, correu demais. Ele dá carrinho, ele ajuda na defesa. Então eu queria destacar esses dois, sabe? Porque é legal, a gente tem que falar também desses caras que fazem a história do futebol. Eu acho que o Emerson Sheik e o Nenê são dois deles. Já contribuíram e continuam contribuindo lá para o futebol brasileiro. Danilo Silva, ruim é você, cabeçudo. O Cássio é fera, diz aqui o Benedito Guimarães. O André Luiz acha que o Palmeiras, ele diz aqui, o Palmeiras já é campeão. Fábio William Sula, Milton Rebs, cabeçudo. É, todo mundo, pode mandar mensagem para o Vitor Cabeçudo que ele não estenta a cabeça não. Leandro Oliveira, boa Fran, feliz aí por vocês, sobre o clássico de ontem, bobagem. Vamos falar da final, deixa o meu São Paulo para lá. Coloco um sorrisinho aqui. Um abraço para o grande Leandro Oliveira, lá em Guaratinguetá. Sérgio Queiroz, Ítalo Vinícius, Adelino Lucinéia, de Tunas, do Paraná. Corinthians até a morte, um abraço para o Milton Neves, é fã do Milton. Eduardo Torrano, o Milton manda um abraço para o Santista de Limoeiro do Norte, no Ceará. Valeu, Limoeiro do Norte. Daniel Barros, quer saber se o Santos está fazendo bem contratar o Caio Henrique, do Atlético de Madrid. Vamos falar aí oportunamente. Bruno Santana de Oliveira, a gente vai ser campeão em cima do time mais rico do Brasil. Palmeiras se prepara, o timão vai pro cara. É o Ítalo Vinícius, a Genine Ferreira, Conegero. Corinthians campeão mundial e não tem mais o que fazer. Paulo Padua, fala aí Milton, para Pratópolis deve ser, não para Tápoles, em Minas Gerais. Estou vendo todos os seus programas. Benedito Guimarães, Milton, você não gosta do Corinthians, o Valdemir Pereira da Silva, Milton Neves. É, ele é tudo isso mesmo. O Edson Roberto Junqueira Gonçalves, o Trelles, era muito bom. O Trelles pai, ele está falando, o filho é que é ruim. O fantasma do Cássio XII vai perseguir o Diego para o resto da vida dele, diz aqui o Edson Roberto Junqueira Gonçalves. Pô, um monte de gente participando aqui. Vamos para o Rio de Janeiro rapidinho agora passar os outros estaduais. Caçapa cantada aí para vocês, João Torno. Deu o Botafogo para cima do Flamengo. Ganhou a Taça Guanabara e não adiantou de nada. E hoje eu vou torcer... Muito para o Vasco da Gama. Porque aí vai ficar provado que os dirigentes do Rio de Janeiro são brincalhões. Para não dizer outra coisa. Sabe, aqui, como você falou, o Vildo falou, pode tudo. Mas eu sou uma pessoa educada. Eu não gosto, eu não vou falar que eles são imbecis. Porque realmente isso aí é muito chato. Agora a gente está, muita gente ainda almoçando, né? Mas eles fazem um campeonato de dois turnos. O time que ganhou o primeiro turno, se ganhasse o segundo, não era campeão. Então, o time que ganhou o primeiro turno, junto com o time que ganhou o segundo turno, eles vão para as semifinais com dois outros que não ganharam nada. E aí, um deles já caiu fora. Flamengo. Só que isso aí, a culpa disso, são dos próprios dirigentes dos clubes. Porque esse regulamento é feito não só pela Federação Carioca. Eles assinaram. Eles assinaram o regulamento. Então, Flamengo, tchau. É muito engraçado também o Luiz Fernando ontem fazendo o sinal do cheirinho, né? Quando fez o gol, porque o Botafogo estava entalado com o Flamengo, com o Vinícius Júnior, que fez o gol no primeiro turno, na Taça Guanabara, e fez o sinal do chororô. E aí, ontem, aquela velha história, que por último, o que melhor? O Botafogo levou a melhor, ganhou por 1 a 0. Para mim, uma surpresa. Mas não chegou a ser uma surpresa tão grande, porque eu gosto do Carpeggiani. Gosto. Acho que já fiz bons trabalhos aqui, trabalho na seleção do Paraguai. Mas o Carpeggiani tem uns dias que ele acorda realmente com o professor Pardal. Ele mudou meio o time do Flamengo em relação ao time que jogou contra o Flamengo. Colocou o Everton de lateral esquerdo, tirou o René. Colocou o Pará da esquerda para a direita, tirou o Rodilhé. Colocou o Voan no banco, colocou o Rodolfo no titular. Aí, colocou dois volantes. Coisa que ele usou o campeonato inteiro. Ele jogou no 4-1, 4-1, o campeonato inteiro. Aí, colocou o Jonas junto com o Willian Arão. E ainda por cima, fez alterações no ataque também. Colocou o Vinícius Júnior, até aí tudo bem. Mas jogou num sistema totalmente diferente. Aí tentou mudar no segundo tempo, voltar para o 4-1, 4-1. Colocou o Geovânio. Fez uma maçaroca. E aí o Flamengo perdeu. E o Carpeggiani já está na mira da diretoria. Pois é, o negócio está esquentando. A chapa está esquentando lá. Hoje tem Fluminense e Vasco para você. Como é que pode ser esse jogo? Você já falou que... Ah, eu torço pelo Vasco. Não, se torcer tudo bem, mas o que você... O Fluminense vem mostrando mais futebol, mas o Flamengo também vem mostrando mais futebol. Pela lógica, daria Flamengo e Fluminense. O Fluminense, deixar bem clara a posição. O Fluminense é melhor que o Vasco. Mas eu estou torcendo muito para que outro campeão de turno vá embora. E aí a direção da Federação Carioca, os presidências de clubes, vão ficar com esse pai do tabacaxi na mão. Campeões de turno não estão na final. E olha, o Campeonato Carioca é tão esdrúxulo que o Botafogo, chegando à decisão, o Botafogo vai cumprir seis clássicos consecutivos no Campeonato Carioca. Porque ele fez o clássico contra o Vasco na última rodada do segundo turno. Depois pegou o Vasco de novo em uma das semifinais do segundo turno. Aí decidiu o segundo turno contra o Fluminense. Ontem fez o quarto clássico, que foi contra o Flamengo, que foi pela semifinal. Avançou e agora vai para dois jogos decisivos ou contra o Fluminense ou o Vasco da Gama. Serão seis clássicos consecutivos para o time do Alberto. Que até aquele primeiro jogo contra o Vasco lá, vinha sendo pressionado já com o começo de trabalho. Porque ele tinha feito três clássicos e não tinha vencido nenhum. Aí ele pega jogos lá, já seis consecutivos. Campeonato Gaúcho! O Brasil e o Pelotas de São José empataram por um a um. O mesmo placar da partida de ida nos pênaltis. Deu o Brasil, que foi a melhor campanha da fase de classificação. O Brasil de Pelotas qualificado. Quatro a três nas penalidades para pegar o Grêmio, que já tinha vencido a avenida por três a zero. Ontem fez um a um. O primeiro jogo no domingo será na Arena, na Arena do Grêmio. E o jogo da volta no dia oito, lá no Bento de Freitas, em Caxias. Aliás, em Pelotas. Jogou para o gasto o Grêmio, já tinha se classificado. Só um hecatombe tiraria o Grêmio da final. E o Brasil de Pelotas acabou surpreendendo. Tinha mais time, mas acabou empatando e foi só nos pênaltis da classificação. Acho que o Grêmio leva essa, mesmo a final sendo em Pelotas. E no Paraná deu o Atlético Paranaense contra o Londrina, 1 a 0. O Paraná segue invicto na temporada. Vai decidir agora contra o Curitiba. Teremos dois atletivas. O jogo de ontem contra o Londrina foi 1 a 0. Dois atletivas agora, sendo o primeiro deles no Couto Pereira. João Antônio. O Atlético venceu, acabou ficando com a vaga. Já era esperado, jogava em casa. É um time que não perdeu ainda na temporada. Mas apesar do Curitiba ter feito uma campanha mais irregular, o Curitiba ganhou o primeiro turno, mas foi mal no segundo. Por isso o Atlético leva a vantagem, na soma de pontos, de jogar como mandante a segunda partida na Arena. Mas o Atlético também não dá para colocar a mão no fogo. O Atlético está melhor, mas não dá. Se tivesse que... Eu gosto muito de fazer uma projeção de números. Eu colocaria 55 a 45 para o Atlético. E olha só, o Londrina foi eliminado, perdeu a decisão do segundo turno. Mas publicou um vídeo 11h30 da noite, mais ou menos lá no Twitter, nas plataformas digitais lá do LEC, com narrações de gols do Dagoberto, com a seguinte hashtag, fechado com tuba. Então Dagoberto, Dagoberto de São Paulo, de Cruzeiro, do Atlético Paranaense, está nos Estados Unidos. O último clube dele profissional foi nos Estados Unidos. Vai ser reforço do Londrina para a sequência da temporada, Londrina que é treinado pelo Marquinhos Santos. Dagoberto é outro. Dagoberto teve grandes momentos no futebol, passou por várias equipes boas. E é um jogador desse que eu falei, desse tipo que eu falei, de Emerson Schick, Nene, com a experiência que tem, se ele estiver inteiro ainda fisicamente, vai ajudar o Londrina. Olha só, o Domingos Walter, o sobrinho, disse o seguinte, São Paulo, muita retranca. Quando nós jogamos assim, vocês reclamam. Agora ninguém reclamou do São Paulo. São Paulo, acho que, já se entende a exata noção do que poderia fazer. E quase levou o jogo. E quase levou o jogo. O São Paulo foi muito forte, foi brilhante contra o Corinthians. Só esqueceu da concentração total dos 180 mais acréscimos. Aí deu no que deu. Romeu Hansen mandou um abraço para a gente. O Leonardo Ferreira de Vara, o Corinthians mereceu, claro que mereceu, evidente que sim. O Michelangelo Lise, vai Corinthians. Genil do Lima, olá pessoal. O Eduardo Junqueira Gonçalves, gol do Rodriguinho, lembrou gol do Paulinho, na Libertadores de 2012. Grande abraço a vocês, lembrou mesmo. Wellington Arruda, vai Corinthians. Até a hora Sérgio. Aí Milton, vai Corinthians. Carlos Eduardo Oliveira, manda um salve para a gente, diretamente da Praia Grande. o Alessio Bueno, Milton Mito, ele manda aqui. Jorge Luiz diz o seguinte, vai Verdão, campeão, muita gente participando aqui com a gente. E essa elogia foi legal, porque é mais uma para o pesadelo do Diego Souza. Porque ele vai ter pesadelo com o Cássio, naquele lance, pesadelo com o Cássio no pênalti, pesadelo com o gol do Rodriguinho, aos 47, porque se não tivesse acontecido, ele não batia o pênalti. Aí ele vai lembrar do gol do Paulinho e também contra o Vasco. Quer dizer, ele tem quatro coisas para ter pesadelo. Então, o de seu Jerônimo da Silva ou Cabeça de Bezerro, o Corinthians tirou você da sarjeta. Faz sentido. Benedito Guilharans, nossa, para com isso. Já parou, já saiu de panguá. Fala pessoal, vai Corinthians, é o Enver Prado que manda a mensagem para a gente, o Luziano Santos com a gente também, mais uma vez. Muito obrigado a todos que participaram. Emerson Senzi, Rodrigo Montenegro, fala do clássico do interior, Guarani, 15 de Piracicaba. Mas é, a Série A2, já falamos ontem, quem passar desses dois jogos sobe para a Série A1. Na outra, no outro chaveamento, nós temos São Bernardo e a equipe do Oeste, primeiro jogo em Barueri. Destaque Olímpico, João Antônio de Carvalho. Olha, Frank, amigos, ontem tivemos o Rio de Janeiro entrega no Prêmio Brasil Olímpico. É o prêmio dos melhores do ano, na temporada 2017, no feminino, a Mayra Aguiar levou o prêmio de melhor atleta do ano. Ela ganhou em Budapeste, na Hungria, a medalha de ouro no Mundial de Judô, na categoria meio pesado. Foi a segunda medalha de ouro dela no Campeonato Mundial, se igualando ao João Derli, e ela já tem cinco medalhas no total. Ela acabou sendo a escolhida e ela concorria com a Ana Marcela Cunha, que no Mundial de Esportes Aquáticos, foi no passado, ela acabou ganhando três medalhas, sendo duas de ouro, e ganhou também da Ana Sátila, que é a mais novinha do grupo. Ela foi bronze no Mundial de Canoagens, lá, uma medalha inédita para o Brasil, mas ela está ainda em fase de crescimento. No masculino, viu que foi até do tênis, tem o Marcelo Mello. Marcelo Mello, duplista brasileiro, ele que terminou o ranking em 2017, na primeira colocação, o ranking mundial. ganhou seis títulos no ano passado, um deles em Wimbledon. Então, realmente, um prêmio muito justo, ele concorria com o Caio Bonfim, que é uma espécie de Ana Sátila, um rapaz da marcha atlética, que não tinha muita tradição, ele foi medalha de bronze no Mundial de Marcha Atlética, no Mundial de Atletismo. E também, na dupla, o André e o Evandro, que foram campeões mundiais em vôlei de praia, algo que o Brasil conquista quase todo ano também, masculino, feminino. Então, esses foram os agraciados da noite, o Marcelo Melo e a Mayra Guiar. Tivemos os técnicos também premiados, Zé Roberto Guimarães, mais uma vez, nos esportes coletivos, e os individuais, dessa vez, dois foram premiados, e os dois, o judô. O Mário Tetsui, que é técnico da Confederação de Judô, e ainda o Antônio Carlos Pereira, o Kiko, que é técnico da Sojipa, que é o técnico da Mayra Guiar. Os dois foram premiados, e uma premiação, que é o troféu Adhemar Ferreira da Silva, pelo conjunto da obra, que foi para o Lars Grael, que é doido de duas medalhas olímpicas, ele que perdeu a perna naquele acidente, na Bahia Guarabara, mas continuou competindo em um bom nível, e o Lars Grael, por tudo que fez, no esporte, ganhou o prêmio Adhemar Ferreira da Silva. Parabéns a todos, e mais 51 atletas que ganharam em cada modalidade. Cada modalidade premia um atleta. Por exemplo, no futebol foi o Luan, do Grêmio, que foi escolhido. Então, cada modalidade, atletismo, badminton, tênis, tênis de mesa, futebol, tem um atleta escolhido, e foram mais 51 premiados ontem à noite. Parabéns a todos os premiados, você sabe que na semana passada o senhor o jogo das estrelas aqui do basquete masculino, do NBB, foi aqui no Ibirapuera, e nós teremos uma versão feminina também do jogo das estrelas, recebeu uma mensagem hoje de manhã da Prefeitura de Santo André, o jogo vai ser realizado lá no ginásio Pedro Del Antone, em Santo André, não neste domingo agora, no outro dia 8 de abril, por quê? Porque fará parte das festividades do aniversário da cidade de Santo André, que é comemorado justamente no dia 8 de abril, então vai ter o jogo das estrelas lá do basquete feminino, entre uma seleção da Liga Brasileira de Futebol, da Liga de Basquete Feminino, na realidade, a LBF Brasil, contra uma seleção de jogadoras argentinas, olha que legal, e aí vai ter todo aquele evento também, com disputas de habilidade, de sexto, pontos, enterrado, e o legal é que assim, no domingo, a partir do meio dia, lá no ginásio Pedro Del Antone, em Santo André, e o ingresso é um agasalho, você pode trocar um agasalho por ingresso, já antecipando a campanha do agasalho também, lá na cidade de Santo André, trocas no próprio ginásio Pedro Del Antone, no ginásio Celso Daniel, que fica na avenida Dom Pedro I, lá no parque Celso Daniel mesmo, e também na loja A Esportiva do Calçadão, lá da Oliveira Lima, a gente fala mais durante a próxima semana aí também, mas para quem gosta de basquete, dia 8 de abril, lá no ginásio Pedro Del Antone, tem o jogo das estrelas da Liga de Basquete Feminino, tá bom? Obrigado gente pela audiência de sempre, hoje com a participação do Miltão, o fim de semana vem aí, a primeira partida das finais dos estaduais Brasil afora, na segunda-feira estaremos comentando, bom feriado, boa páscoa para você, pega leve no chocolate, falei demais, grande abraço a todos!